E olha aí pessoal, o resultado de hoje, olha que lindo que ficou o nosso bolo. Bolo tentação trufado de morango. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E agora vamos preparar a trufa do nosso bolo. Pessoal, aqui tem 400 gramas de chocolate meio amargo, estou usando o chocolantê Norcal da Puratus e 200 gramas de creme de leite. Vou mexer aqui muito bem e já deixo reservado. E aqui a gente começa a preparar o nosso bolo tentação de hoje. E agora aqui pessoal, olha nosso bolo que lindo. Eu sempre aço os bolos com papel manteiga no fundo, tá? Eu gosto assim, não unto as laterais, aí eu corto com a faca como vocês viram. Agora eu vou tirar uma tampinha do nosso bolo e depois tudo por dentro a gente deixa só um pouquinho de bolo na lateral para ficar aí como barreira. E vamos aqui tirar todo esse meio do nosso bolo aí. E com a ajuda da faca eu vou tirando e recortando aí, lembrando sempre de deixar um pouquinho mais de um dedo na lateral, senão o nosso recheio, a hora que a gente pôr, estoura o nosso bolo. E o fundo também, deixar um pouco de bolo. E aí E aí E aí Feito isso, a gente começa aqui com o recheio. Vocês percebem que a nossa trufa ainda está molinha, viu, pessoal? É desse jeito mesmo. Se você quiser acompanhar, você pode deixá-la reservadinha fora da geladeira, você vai vendo que ela vai ganhando textura. E aqui, morangos picados, mas você pode colocar outra fruta também, fica a critério de vocês. E por cima, aí do nosso morango, mais uma generosa camada de trufa meio amargo, hein? Olha que combinação deliciosa de hoje. E aqui a última camada, morango e mais um pouquinho de trufa. Estou espalhando um pouquinho para os cantos para que cole realmente também a nossa tampa. Ajeita a tampinha do nosso bolo e a gente agora já pode preparar aí a cobertura. Aqui estou usando o restante do recheio para cobrir e vou fazer mais um pouquinho para outra camada. Estou passando, vou passar em todo o nosso bolo. Então, assim, todo o recheio eu vou cobrir aqui, tá? Então, passo com a espátula, vou apenas ajeitando aqui toda a nossa lateral. Agora aqui eu preparei uma outra cobertura, tá? Separado do que foi o recheio. Aqui tem 200 gramas e mais 100 gramas de creme de leite, tá? É o mesmo chocolate, é o chocolate meio amargo, mas eu quis fazer umas gotinhas aí diferentes aí no nosso bolo, ó. Então, vou colocando com a colher, ajudando, empurrando devagarzinho. Quanto mais você empurrar, mais a gotinha sua vai caindo, tá? Nesse momento eu esperei um pouquinho também a trufa, ela pegar aquela consistência um pouquinho mais firme, tá? Vocês percebem que ela está um pouquinho mais firme do que a do recheio. Para acabamento, piquei um pouquinho de chocolate, ralei. Ah, fica muito bonito o nosso bolo, né? E vamos finalizar enfeitando o nosso bolo Tentação Trufado de Morango de hoje. E olha que lindo que vai ficar com os morangos aí enfeitando. Sim, a gente capricha e dá aquele diferencial no nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham curtido. E agora vamos cortar aquela fatia deliciosa aí para vocês. Pessoal, agradeço de coração a todo mundo que chega até o final, que deixa aquele joinha, que ajuda muito o canal, que se inscreve no canal. Meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos os inscritos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.